Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Vamos falar sobre nosso querido Jair Ventura, o Jairzinho, treinador que teve grande passagem. Vamos botar o mérito também. Grande passagem pelo Botafogo no ano de 2017. Foi semifinalista de Copa do Brasil, quartas de finais de Copa Libertadores. Só que quando ele saiu, saiu pela porta dos fundos. Isso é muito delicado. Quando alguém sai pela porta dos fundos de qualquer lugar, de qualquer empresa, de qualquer clube, é muito complicado. Só que ele tem o carinho e tem o ódio misturado entre o torcedor do Botafogo. Ele é filho nada mais do que o Jair Ventura. O Jair Furacão, da Copa de 70, quem não gosta do Furacão, do Jair. Ele sempre, quando está nesses eventos do Botafogo, ele sempre fala do desejo de retornar. E eu vejo muitos querendo... Pô, Jair Ventura, naquele jogo contra o Goiás, se fosse o Jair Ventura não tomava virada. Então eu fico até impressionado quantas pessoas gostam do Jair Ventura. E eu quero saber de vocês, mesmo com todas essas declarações. Você curte ainda o nome do Jairzinho? Deixe aí nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande, tamo junto. Amanhã, super cobertura de César Valerro e Botafogo, aqui no canal de fogo. Abraço!